oi pessoal olá pessoal hoje nós estamos aqui na cidade campina grande do sul a 60 quilômetros de curitiba nós estamos na fazenda do pico paraná e vamos fazer aqui o morro do itapiroca então bora lá para mais uma trilha pessoal vem com a gente para mais esta aventura não se esqueça de curtir comentar e compartilhar com os amigos nossas trilhas então venha com a gente com a gente bom pessoal a trilha de hoje vai ser 4.6 quilômetros vai levar em torno de umas 3 horas 4 horas mas a gente está cansado no começo já vai levar mais 5 a trilha pelo que falar ela é bem sinalizada com placas a trilha inteira bem batida porque a região é bem frequentada pelos trilheiros nós começamos aqui pela fazenda pico paraná trilha tem também pela fazenda rio das pedras nós chegamos numa encruzilhada nós estamos vindo aqui dessa placa branca que é da fazenda pico paraná e agora a gente vai subir estamos no comecinho ainda aqui da trilha gostamos dessa trilha achamos bem limpa ela está bem batida e isso facilita a caminhada hoje o tempo está oscilando estava sol quando nós estávamos a caminho daqui agora o sol deu uma escondidinha estamos torcendo para que quando nós chegamos chegarmos lá no cume nós possamos ver a vista né pessoal estamos na torcida e aqui dessa fazenda está fazendo pico paraná vocês desculpem minha voz que está um pouco rouca e cansada é é tem várias trilhas várias montanhas aqui e nós vamos fazer aos pouquinhos filmar e mostrar para vocês então se vocês têm uma sugestão também uma montanha que vocês acha que tem que ser a nossa próxima deixa aqui nos comentários nós vamos lá Bom pessoal, a gente ainda tá na caminha do Itapiroca, a trilha por enquanto ela tá um pouquinho de lama, teve bastante subida no começo, mas nada difícil, mais pra frente eu sei que vai ter um trecho com grampo e corda, como sempre é bom vir com um coturno alguma coisa, um bom calçado pra fazer essas trilhas. E lá embaixo na fazenda Pico Paraná eles falaram pra gente que tem um ponto que vai dar pra pegar água, e vai de cada um quem gosta de tomar água do mato, quem não gosta traz a água de casa, traz aquele comprimido pra botar na água, e vamos seguir. E aí E aí E aí Sol bem aqui, nessas pedras, fica o Morro Getúlio, a gente subiu ali, tem um pessoal tirando foto, a gente não quis ficar muito pra não atrapalhar eles. Mas fizemos umas imagens, pra vocês verem a vista dali, e agora nós estamos subindo para o Itapiroca. Acreditamos que tem grande chance de estar tampado de novo, mas não vamos desistir do nosso objetivo. Bora lá com a gente? E aí E aí Olha aí pessoal, chegamos numa parte onde tem bastante água na trilha. Aqui dá pra ouvir o barulho um pouquinho. Provavelmente aqui embaixo tem uma um córrego onde a água está escorrendo, né? Dá pra ouvir onde ela passa. E aqui vamos seguindo. Olha só que lindo. Aqui dá pra pegar água já pessoal. É aqui amor que dá pra pegar água? Ah, então olha aqui dá pra pegar água. Então Rebastecer as garrafas Rebastecer aqui nesse ponto. Olha lá que bacana. Estamos chegando. Olha lá pessoal, tem uma biquinha aqui A gelada do chão A gelada do chão Aí pessoal, mais uma rocha Com grampos e corda Tá bem escorregadinha Então Bora lá Ó pessoal, aqui tem essa opção também Do ladinho daquela rocha aqui Onde tem os grampos e a corda Tem também esta trilha Que dá pra subir tranquilamente Sem os ganchos e sem a corda Você é pra Nutella Eu disse que é pra Nutella Eu tava com as duas mãos ocupadas Dei uma olhadinha aqui do lado e vim por aqui Paramos um pouco aqui pessoal pra descansar Primeira parada da trilha Só que não Então pessoal, agora nós pegamos um trecho aqui de trilha Que é bem mais complicadinha assim O grau de dificuldade ele aumenta Tem os grampos como vocês viram Tem bastante raízes e pedras pelo caminho O que deixa o percurso um pouco mais lento Vejam só Então essas Essas raízes né Essas pedras, esse solo É muito irregular Ele deixa o percurso mais lento A gente acaba indo mais devagar Naturalmente já por conta desta De acordo com o Wikiloc Aqui pessoal, de acordo com o Wikiloc Porque a gente tá perto O Wikiloc tá meio zoado Ele tá me jogando pra fora da trilha Mas a gente tá certo Mas não falta muita coisa Comparado a tudo que a gente já andou aqui É, uma trilha bem longa É quatro quilômetros e seiscentos só de ida né É E fora É a volta Que daí a volta vai ser A gente acredita que a volta é mais rápida Sempre é Então vamos apertar o passo Para chegar mais rápido possível lá no conto Bora? A placa O Itapiroca Aqui em cima E Pico Paraná Pra lá Pico Paraná É um bom trecho ainda A gente não encarou esse ainda Mas vai ano que vem Ali na fazenda Pico Paraná Eles falaram que a partir da placa São mais dez minutos Mas provavelmente leva uma meia hora Para mais Vamos lá E aí amor, gostou da vista? Eu vi Parece a Europa Ai ai, tem mais um trechinho ainda Bora lá Estamos em cima das copas das árvores Olha Que bacana Vale a pena Mesmo fechado assim Valeu a pena subir Vencemos mais Um desafio E toda A quinta maior montanha do Paraná Do Brasil A quinta maior montanha do Brasil Segundo o Arthur Tá no Wikipedia Então tá certo E aí agora Vamos preparar o nosso cafezinho Com essa vista aqui Mesmo não estando aberta Do jeito que nós gostaríamos Assim mesmo Vale a pena Pessoal Tempo deu uma abrida agora Mas já tá vindo outono Vem aqui assim Pra fechar Aqui ó Dá pra ver até lá na ponta A tia Mari tá fazendo um miojo pra gente De almoço Aqui ela acabou derrubando a panela E eu tô com um pano na cabeça A conta do vento Olha que engraçado Lá tá Tá bem limpo o tempo E bem nas montanhas Tá fechando Já abriu um pouco Nossa A vista é muito bonita Bom pessoal O tempo fechou e começou a chover E a gente armou as coisas rapidinho E tocou embora E agora aqui ó Chapeuzinho vermelho na área E nós nem tiramos foto lá no clube A gente pagou dez reais pro pessoal Pra deixar o carro lá na fazenda Que ficou Paraná Levamos quatro horas Quatro horas e meia Para subir a trilha Sim E nós saímos de lá Acho que era oito horas E chegamos aqui meio dia Meio dia e pouquinho Era oito e pouco Nós saímos de lá Até uma próxima pessoal E a gente vai descer que tá frio Até E qualquer coisa a gente mostra pra vocês Se acontecer mais algum imprevisto pelo caminho Tchau